A iniciativa foi de um parque zoobotânico que fica no interior de São Paulo. De lá vieram esse casal de flamingos e um casal de cisnes do pescoço preto, que até então o Mangal das Garças não possuía. E daqui saíram oito guarás. É comum esse tipo de permuta entre zoológicos. No caso aqui, como nós somos referência na reprodução de guarás, então é mais fácil para eles a gente ter essa quantidade de guarás que eles precisam no caso. E para a gente, são espécies que a gente não tem e melhoramento genético para eles e para a gente também. Os novos visitantes são jovens. A escolha não foi aleatória. O Mangal das Garças é referência em todo o Brasil no que se refere à reprodução de guarás. Tanto os flamingos quanto os cisnes vão passar por um período de quarentena. É recomendação médica. Os animais serão submetidos a exames de sangue e de fezes. Se for constatado que todos estão saudáveis, tão logo estarão expostos ao público para trazer mais alegria, beleza e diversão aqui para o local. Agora são nove cisnes por aqui. Os animais se alimentam de ração e aos poucos vão se adaptando ao novo lar. Às vezes ficam tanto inquietos, mas são dóceis e de fácil aceitação. Daqui a um ano já estarão aptos para a reprodução. Enquanto se refrescam no laguinho de temperatura ambiente, esperando a quarentena passar, o público fica só no aguardo. A gente espera que faça sucesso aqui. É uma nova espécie. Então, uma nova espécie sempre é uma nova atração.